O presidente Lula, ele gravou uma entrevista agora para a CNN, tá? E ainda não foi ao ar, a apresentadora do CNN 360 Graus, Daniela Lima, que tá fazendo essa entrevista com o presidente Lula, diretamente lá do Palácio do Planalto, em Brasília. A entrevista é exclusiva deles, vai ser exibida, acho que a partir das 18 horas, inclusive. E, nesta entrevista, já há ali, né, informações de bastidores que chegam de que o Lula já teria anunciado, confirmado, que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640,00 começa a valer agora, né? A gente não sabe exatamente a data do agora, se é no V0 mesmo, mas que o governo ainda vai continuar perseguindo aí o objetivo de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000,00, que foi promessa de campanha dele e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também fez a promessa similar ali de isentar essas taxas. A gente sabe que essa é uma questão muito sensível, o Vandiqueta queria entender um pouco mais a visão de vocês, é uma entrevista exclusiva da CNN, tô dando aqui, né, até a fonte, que traz essa informação segundo o Broadcast, que ele já teria, então, afirmado que essa isenção começa a valer a partir de agora. A gente ainda não tem esse plano do novo, né, arca-bolso fiscal, não temos a reforma tributária ainda definida, não tem ainda a correção do imposto da tabela, também do imposto de renda. A gente não sabe o quando é o agora do presidente, mas então confirmado que tem para acontecer essa isenção. O quanto de impacto isso pode trazer na sua visão, Vandiqueta, em relação a começar agora sem ter os outros contrapontos aí para segurar essa questão? Ah, queimar na largada, né, não faz sentido nenhum tomar uma decisão dessa sem ter o entendimento total do que vai ser uma reforma tributária, sem a gente entender como é que isso pode ser feito de uma maneira que tenha impacto neutro, tá, em termos de déficit do governo. Eu acho que aumentar o déficit para fazer um bem é criar, é contratar a inflação futura, contratar a incerteza. Quer dizer, você dá para o pobre com uma mão e tira da outra, né. A inflação é o maior inimigo do pobre, tá, o que tirou 30 milhões, 35 milhões de pessoas da pobreza durante os anos 90 e o começo dos anos 2000 não foi o Lula, foi o projeto chamado, o maior projeto institucional brasileiro que foi o Plano Real, tá, o Plano Real foi o grande responsável por tirar pessoas da pobreza. A pobreza, para vocês terem uma ideia, tá, um sujeito de classe C, de classe D e E, esse é o brasileiro médio, tá certo, cerca de 58% das famílias brasileiras são classe C e D, né, C e D, desculpa, não, D e E, tá certo. Essas são as pessoas que têm o maior problema com a relação da inflação, com relação à inflação. Imagina o seguinte, essas pessoas ganham salário mínimo ou menos do que um salário mínimo, tá certo, e elas têm a disponibilidade de pagar a cesta básica, né, a comida que elas vão ter, que consome em média 35%, é um dos maiores do mundo, né, da cesta básica vis-à-vis o salário mínimo. Essas pessoas deixam 35% do salário delas em 2023 para comprar a cesta básica. Uma vez que essas pessoas compram a cesta básica e elas dependem da cesta básica, e a cesta básica é exatamente o produto, o item do inflacionário que é mais volátil, tá certo, essas pessoas têm que tomar uma decisão entre comer ou manter um teto na cabeça delas. Não é surpresa que nos últimos 4, 5 anos, que a gente teve bastante, aliás, começou isso em 2014, tá certo, então é mais longo do que 4, 5 anos. Mas nós estamos falando de um período recente que a gente consegue notar um grande número de pessoas em estado de mendicância, de pessoas que foram para as ruas. E nós não estamos falando apenas de pessoas que, viciados, pessoas com doença mental, pessoas que têm problema, não, nós estamos falando de famílias inteiras morando, lá da minha casa tem tendas que moram famílias inteiras, inclusive o cara trabalha, né, eu vejo o sujeito acordar de manhã cedo, botar uma camisa aí, e é porteiro de prédio, e essa pessoa, porque ganhava tão pouco e a inflação foi tão acirrada em cima dele, empurrou esse sujeito para viver na rua. O grande problema no Brasil, se a gente não descuidar, é a inflação. A gente não pode jamais descuidar da inflação, porque a inflação é o que empurra as pessoas para a miséria. Ela pega o pobre, e como a pessoa tem que comer, sobreviver através de alimentos, é o item mais volátil, tá certo, junto com combustíveis, quando a gente fala de inflação, essas pessoas acabam sendo empurradas para a miséria profunda. Então, eu digo isso aí, esses são os pontos essenciais que têm que ser levados em consideração, além de, obviamente, de reduzir o endividamento público. Inclusive, a gente tem aqui que o Lula acaba de confirmar também que o salário mínimo será reajustado a R$ 1.320,00 em maio, que o salário mínimo terá lei da reposição inflacionária e crescimento do PIB, além de confirmar também agora, né, trazemos aqui em tempo real para todos vocês a informação que Lula confirma também a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640,00 com início imediato, e essa reajuste de salário mínimo R$ 1.321,00.